Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com o Monchique. Plano de gestão de incêndios estava parado há sete meses. Falamos novamente da CP. A administração está de saída. Os acordos na ADSE podem gerar desigualdades. Na saúde falamos do Centro Hospitalar Gaia Espinho. E na política internacional, a Alemanha não aceita cartão de cidadão de emigrantes portugueses. São então estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião. E comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente por falar de Monchique. O plano de gestão de incêndios estava então parado há sete meses, quando avançam então as notícias hoje. Eu, antes de mais, um cumprimento a todos os nossos telespectadores e telespectadores. Gostava de dizer o seguinte. Vivemos um tempo em que, abaixo dos responsáveis políticos de topo, existem um conjunto de responsáveis que muitas vezes ganham muito mais e têm condições únicas em termos de carreira, para não haver nenhuma justificação para que, por exemplo, o ICN, e eu aqui digo muito claramente, por mim, os que estão à frente do ICN já há muito tempo lá não deviam estar, porque o ICN entende que conservar a natureza é deixá-la sempre como ela está. E, portanto, significa que eu sei, tenho informação segura, de que dentro do próprio governo se instalou uma grande divisão instilada pelo ICNF a quando das famosas faixas de proteção. E se hoje é universal que temos pelo menos 10 metros, o ideal seria 50, mas a toda poderosa ICNF não permite, porque diz que isso é destruir parte substancial da floresta. E, por isso, eu diria que, se isto depender dos famosos parceiros do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e se esse parceiro tiverem viabilizado melhor solução para o problema que estamos a viver em Monchique, o caminho que resta a estes senhores é a demissão imediata. E, se não se demitirem, alguém que os demita. Como é que um plano de gestão de incêndio se está parado aos 7 minutos, obviamente? Porque há pessoas que não estão ao serviço público, estão a serviço do público. E eu acho isso inacreditável. Isso e o INEM são duas situações, à semelhança do que vamos falar à frente da CP, são duas situações onde quem não tem unhas não pode continuar no lugar onde se tem que tocar a guitarra. Estamos a falar, precisamente, então, dos incêndios que estão, neste momento, também ainda a afetar Monchique. Como é que podemos ver, também, este primeiro grande incêndio deste verão de 2018? Eu espero que seja o primeiro e o último. É aquilo que eu lhe quero dizer com esta dimensão. Em segundo lugar, neste momento, entendo que todas as pessoas responsáveis não devem interferir, nem devem gerir o processo com base em informações ao segundo. Porque não há distanciamento suficiente e temos lá pessoas que estão a correr risco de vida para salvar outras pessoas. Acho que um mínimo de decor e de respeito implica que esperemos e desejemos todos que aquilo termine. E eu temo que o professor Viegas, Xavier Viegas, tenha razão e diga só quando mudar as condições climatéricas é que o fogo se vai extinguir. Este é um dado objetivo. Tenho ouvido falar muito pouco disto. Ou seja, dá uma dimensão dantesca ao problema. porque teremos que acreditar que a mudança, digamos, das condições atmosféricas ajudará ao combate que, de outra maneira, é, digamos, muito difícil. Por isso, em homenagem aos que lá estão, mesmo que estejam a tomar algumas decisões erradas porque só não erra quem não decide, acho que não devemos olhar para o problema agora que ele existe, devemos olhar para o problema depois e perceber o que foi feito, o que podia ter sido feito e não foi, ia ser assim quem são responsáveis e pedir-lhes responsabilidades. Cada autarquia tem a responsabilidade também de gerir estes planos de gestão de incêndios. Certo. O presidente da Câmara Local esteve envolvido, como se sabe, e ele próprio tem vindo a dizer, na preparação o melhor possível de uma circunstância de verão. Acontece que, como eu também já disse aqui, verdadeiramente quem deve fazer a proteção civil é o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, porque antecipa com alguma vantagem no tempo o que vai acontecer. Na verdade, o IPMA alertou para temperaturas muito altas e rarefação da umidade. Essas temperaturas ultrapassaram tudo o que eram os registros que Portugal conheceu em todas as cidades, por isso tivemos temperaturas em muitos lugares de mais de 43 graus e, desse ponto de vista, importa não esquecer que isso aconteceu há 4 dias atrás, porque com o ar mais fresquinho que estamos aqui a ter, já se começa a haver muita estupidez nas redes sociais, muita falta de respeito e, fundamentalmente, muita opinião, muito achismo. Isto não vai com achismos, tem que ir com realismo e com avaliação rigorosa, porque nós já percebemos que do ano passado para este ano, pode não ter chegado para Monchique, mas já percebemos que nos sabemos defender muito melhor dos incêndios do que sabíamos o ano passado. E se há coisa, aliás, que me deixa perplexo, é que eu já começo a ouvir, dentro da estupidez de que falava o Humberto Eco, em que as redes sociais, de facto, permitem tudo a todos, dentro dessa estupidez de toda a gente achar que tenho uma opinião válida, o que eu já começo a ver é que existirão meios a mais, veja bem, o que nós avançámos, ou seja, o ano passado era patente que faltavam meios, este ano já há quem diga que há meios a mais que se atrapalham uns aos outros. Portanto, é importante perceber que o ser humano é um ser aprendente e que vai precisar de fazer um bom registro do que forem as lições deste incêndio no momento próprio, não agora em que ele está a decorrer e é preciso pôr-lhe fim. Ó Dino Almeida, de facto, foi um ano em que todos aprendemos com o ano de 2017, muito se falou de prevenção, muito se falou de incêndios, muito se falou de floresta. Exato. Falou e fez-se alguma coisa. Na realidade, nós percebemos que, com toda a pressão que aqui debatemos, só 30% do território foi limpo como era suposto estar limpo. Portanto, significa que se não mantivermos este esforço para o ano, mesmo que só haja este incêndio e que o resto corra tudo bem, nós temos que manter o esforço de limpeza da mata. Por outro lado, temos que olhar para este incêndio, de novo com peritos, que nos venham explicar o que é que falhou objetivamente, aquilo que não foi possível prever, porque supostamente o que foi previsto é o dispositivo que lá está a funcionar. E, naturalmente, que isto é feito por homens. Portanto, neste momento existe um responsável da proteção civil no Algarve, existe em torno dele, essa vantagem ele tem, tem todas as autarquias, em torno dele a ajudar à resolução daquele problema, mas, seguramente, uma avaliação mais criteriosa e distanciada das emoções, porque, à medida que se obedecer que está, digamos, meios a mais, também se vê as populações muito, muito aborrecidas por terem quase sido obrigadas a sair de casa. Rapidamente se esqueceu, os que podem ser vítimas já se esqueceram, que 104 pessoas, se tivessem tido este apoio há um ano atrás, não teriam morrido. E, portanto, era bom que percebessem que se houver alguma pressão das autoridades, se houver alguma musculação das decisões das autoridades, é no interesse delas. Também por isso está já a haver críticas à forma como se está a trabalhar em Monchique. Acho que quero juntar aqui a minha palavra ao engenheiro... Há retiradas muitas pessoas de casa... Com certeza, mas quero juntar aqui as minhas palavras... Como foi a ganhar forma... Exatamente. Quero juntar as minhas palavras a um homem que já esteve neste estudo, sentado onde eu estou, o engenheiro José Artur Neves, que é o atual secretário de Estado da Proteção Civil, que espero que volte cá brevemente para fazer também esta análise, e que está a dizer uma coisa óbvia. Está a pedir às populações que obedeçam às autoridades, porque a limite é a vida deles que está em risco. Eu diria que, se o ano passado as autoridades tivessem sido musculadas e tivessem tido a informação que tiveram este ano, e atempadamente estivessem no terreno como estavam este ano, apesar de não terem conseguido combater, aparentemente, em tempo curto as chamas, na verdade já estaríamos a lamentar perdas de vidas, o que para mim será a maior das vitórias. Como país, será que nenhuma vida se perca em consequência deste incêndio. Também muitas pessoas estão-se a recusar precisamente a sair de casa e a abandonar, de facto, aquilo que conquistaram ao longo de uma vida? É perfeitamente natural. Agora, é bom dizermos a essas pessoas no futuro. Eu imagino o que seria se chegarem à minha beira, e eu moro num sítio onde uma entidade privada tem os eucaliptos quase da altura do prédio onde eu vivo. É, aliás, um assunto que me tem preocupado, porque são sub-eucaliptos, justamente, e por isso, e vivem ali cerca de 40 pessoas e muitas casas à volta, por isso, há uma coisa toda que vamos ter que perceber. Eu percebo como poucos, que se me mandassem afastar da minha casa uns quilómetros, que eu ficasse dois ou três ou quatro dias na agonia de saber se herdeu ou não herdeu, sabendo que estar der à volta, eu percebo o que é que me aconteceria. Percebo isso bem. Não sou capaz de antecipar como é que reagiria, mas percebo bem as pessoas. Agora, há uma coisa que as pessoas vão ter que se incomodar. É com as árvores de grande porte e com a continuação do nascimento de eucaliptos perto das suas propriedades. E eu, sobre isso, quero dizer-lhe que é lamentável que depois daquela mata ter ardido 14 dias em 2003, 72% da mata sejam outra vez constituídas por eucaliptos de porte imensa. Isso é que eu lastimo profundamente. E, portanto, o meu apelo é que as pessoas de lá não permitam mais que este tipo de florestação volte a acontecer. Porque, reportando-me ao tempo que esteve aqui o engenheiro José Neves, hoje secretário de Estado da Proteção Civil, quando ele era presidente da Câmara da Aroca, a primeira coisa, o grande desgosto que ele teve quando arderam os passados disso, os levou a tomar uma decisão. Que árvores é que eu posso autorizar aqui que impeçam esta desgraça? E ele descobriu aquilo a que chama, a expressão é dele, árvores bombeiras. Foi disso que nos falou aqui no programa em que veio cá. E, por isso, o país tem que acordar para esta realidade. Eu sei que os eucaliptos dão dinheiro em muito pouco tempo, mas também dão desgraças para uma vida inteira. Ou seja, é o tipo de ganho que pode dar uma perda irreversível do que se trabalhou uma vida inteira, como disse. E acho que essa reflexão tem que ser feita também. Muito bem. Albina Almeida, há pouco, falou precisamente de outro tema que iríamos ter hoje. É precisamente, então, agora desse tema que falamos. Abordamos aqui, novamente, já ontem aqui também, falámos e abordámos este tema. Falámos da CP. E hoje voltamos a falar da crise na CP, mas que hoje tem, então, um novo episódio. A administração está de saída. Muito bem. Hoje, estranhamente, vi nas notícias que a administração estava de saída em plena crise. Eu acho verdadeiramente ridículo que se tenha andado a dizer o que se disse da CP e agora se acha estranho que a administração saia em plena crise. Uma boa administração não permite que uma crise destas acontecesse. E, portanto, está a sair porque tem consciência que não terá feito tudo bem ou poderá estar a ser vítima de sabotagem interna e eu acho que sim, sinceramente. Acredita que é isso que está a acontecer? Não, também é isso que está a acontecer. Não digo que é só isso que está a acontecer. Agora, há um fenómeno em todo o país que toda a gente quer tudo nesta altura. E, portanto, para lá, na eleição, a gente acha que fizer um bocadinho de pressão consegue chegar lá. E, desse ponto de vista, também ajuda que, de vez em quando, haja umas falhas cirúrgicas que tenham logo lá os jornalistas a tomar conta delas. Eu estou absolutamente espantado porque há muitos anos que viajo na CP, aconteceu-me algumas vezes o ar condicionado a variar e não era notícia, sinceramente. E, portanto, também não era notícia sabermos que na linha da Beiraia Alta havia irregularidades. Agora, até o ar condicionado na sala de espera dos comboios é uma irregularidade. E, portanto, eu diria que também há aqui fatores que estão a ser trabalhados para um determinado caminho. Mas há muitas falhas na CP neste momento. Mas se a administração não acautelou do seu lado situações que são absolutamente inacreditáveis, então o caminho que resta é este. E eu próprio vim a defendê-lo sempre que nos últimos tempos falei disso porque eu tenho a noção de que há ocupar os cargos e desempenhar a função. Toda a gente acha que pode ocupar um cargo de responsabilidade, mas poucos são aqueles que têm capacidade para desempenhar a função. E eu não consigo perceber como é que se pode ocupar um lugar sem desempenhar a função. Por isso, se alguém está num lugar em que não consegue desempenhar a função, o caminho é sair. Então, portanto, saúdo que tenham tido essa lucidez nesta altura. Albina Almeida, neste momento é difícil a CP manter um serviço público? Não, não creio. Não, não creio. A CP tem que olhar com realismo, tem que saber qual é a procura que tem, as horas em que é preciso estar lá o serviço público e adequar as duas coisas. Nós sabemos que o país é invadido por turistas. Estávamos à espera de quê? Que não chegassem aos comboios? Isto não foi antecipado? São as perguntas que têm que se fazer. Mas mais, a sua pergunta, aliás, é excelente para o que eu queria dizer há bocado e que agora quero dizer de forma muito clara. Eu espero que a próxima administração pergunte à tutela qual é a função. Porque se não correm o risco de também eles ocuparem o lugar e não desempenhar a função. Qual é a função? E quais são os meios que eu tenho garantidos para desempenhar a função? Porque só um doido pode ir para um lugar, aceitar estar num lugar onde, que nos custa 300 mil euros por ano, é disto que estamos a falar, por administradora, está bem? E que vá para lá para estar sentado na cadeira e dizer eu não tenho porque tenho cativações, porque tenho isto, porque tenho aquilo. Não pode. Não pode. Tem que ter, tem que saber, eu durante um ano não tenho comboios porque me atrasaram o que detrás. a primeira coisa que se faz num lugar deste é fazer um levantamento para inventário. Saber exatamente o que é que eu tenho. Quantos alfas pendulares eu tenho a funcionar? Quantos alfas estão com o sistema e a relação de situações anormais que eu tenho na mesa para resolver? Olhar para aquilo, perceber em que é que posso começar a resolver os problemas? Não há coisa mais difícil do que gerir uma cidade como o Gaia que tinha 318 milhões de euros de passivo. Não fizemos tudo ao mesmo tempo, mas elaboramos um plano para as emergências que tínhamos. Hoje, ontem, aliás, a Câmara decidiu suspender as condições mais críticas do plano de saneamento financeiro. Porquê? Porque conseguimos alcançar os resultados antes do tempo. É isto que se espera de quem gera o bem público, que seja altamente competente, que não se defenda nem se esconda atrás de cativações, que tenha a coragem de denunciar aqueles que estão a sabotar o trabalho de um instituto público como a CP. A CP é peticível para muitas coisas. É preciso também renovar aqui as carruagens da CP. Faltam também composições. Eu imagino que as pessoas percebam que renovar as carruagens da CP não é ir ao Toys R Us e comprar meia dúzia de carruagens lá para os meninos brincarem. Houve um investimento ao final. Com certeza que a famosa EMF, que era a estrutura que reparava aos comboios, de 2011 a 2015 perdeu 660 trabalhadores. Estavam à espera de quê? Estavam à espera de quê? Estavam à espera de privatizar, como é óbvio, não é? A assistência técnica aos comboios. Como é óbvio, só pode ser quando se tem um serviço capacitado para resolver os problemas da manutenção dos comboios e se lhes retira 600 ativos, estamos à espera de quê? E as administrações que viram que isto acontecesse não tinham, não estavam a perceber o que ia acontecer? Quer dizer, isto são tudo perguntas que eu faço. Entende? Agora há uma coisa que eu tenho a certeza. Nestes lugares não é possível ocupá-los sem desempenhar funções e há muitas perguntas que não têm tido resposta até hoje nesta matéria. Muito bem. Albina Almeida, certamente voltaremos também a este tema da CPI em breve. Agora falamos dos acordos na ADSE que podem gerar desigualdades. A ADSE caminha para ser um fenómeno do tipo daqueles que há uns anos atribuímos ao entroncamento. Terra muito bonita, injustiçada, portanto, porque aconteciam lá coisas que não tinham uma explicação cabal. Para falar a verdade, há quem defenda que a ADSE devia ser aberta a contributos de, digamos, de pessoas que não são funcionários públicos e, nesse sentido, e, nesse sentido, se assim for, se esse for o caminho, nós, evidentemente, vamos nos confrontar com a história bíblica do senhor da vinha, que contratou por um dinheiro as pessoas às seis da manhã e contratou por um dinheiro às cinco da tarde. E os das seis da manhã acharam que tinham sido mal pagos, porque estavam a trabalhar desde a manhã até à tarde. Na verdade, é preciso, como disse, o senhor da vinha às cinco horas precisava de mais trabalhadores e contratou-os por um dinheiro também. Portanto, aquilo que eu digo é a ADSE é para ser sustentável, precisa de mais gente a contribuir? Sim ou não? E se precisa, porque é que daria condições diferentes aos que entram daquelas dos que já lá estão? E de que forma é que pode gerar estas desigualdades? Com isto que eu digo, que são as carreiras contributivas, mas isso é vida. Isso é vida. se precisam de mais gente a descontar, se mais gente a descontar sustenta a segurança social, vamos agora estar a dizer, ah, mas mais gente a descontar também é mais gente a beneficiar, porque tínhamos contribuintes de primeira e contribuintes de segunda? Não creio que haja muitas soluções se o caminho for esse. Como é que tem sido neste momento e nos últimos anos também, esta gestão da ADSE? Muito complexa, na minha opinião, com laivos de corrupção, compadrio e amiguismo, que são absolutamente lamentáveis e, portanto, eu diria que nós caminhámos para um momento em que muito poucas pessoas, e aqui gostava de invocar, por exemplo, a Colónia Balnear do Século, que é uma vergonha, com a cumplicidade de uma entidade que eu tenho respeito por ela, porque tem uma grande área social que é a BP, que antecipou receitas para que o senhor pudesse gastar não sei a onde, eu diria que nós estamos aqui num patamar muito complicado, ou seja, temos a noção que a gestão privada, quando é privada, pode dar cabo de bancos, pode fazer o que quiser porque é privado, ninguém tem nada a ver com aquilo, mas agora começámos a ter uma noção diferente, é que a gestão está em crise, porque no sistema público não permite respostas como a OINEM, a CPI e outros, e no sistema social também começa a ter problemas. Ora, eu considero que é preciso olhar para a realidade com olhos de ver e se temos de facto bem definidas as funções dos responsáveis por estas entidades. A ADSE, pelo que eu percebi, dos últimos tempos, é um manancial de irregularidades, de ilicitudes e até de crimes. Isso não pode acontecer. Agora é preciso perceber porquê que acontece, se muitas vezes a própria legislação ou determinadas coisas não contribuem para que aconteça. E essas determinadas coisas e legislação precisam de ser revisitadas e precisam de ser tornadas públicas, precisam de ser estudadas por quem conheça tecnicamente as questões para terem solução. A ADSE é seguramente um caso de sustentabilidade, porque também, convenhamos, quando era suportada por dinheiros públicos, os funcionários públicos tinham tudo, porque, recordar-se-á, não havia limite. Quem tinha a ADSE fazia os exames que entendia, tinha sobre diagnósticos, fazia o que queria, o que lhe apetecia, aquilo estava pago à partida, pagavam residualmente. Bom, se agora precisam de apoio de novos associados, de pessoas que descontem, terá que ser só pesado, mas não parece que quem entra agora tenha que ser prejudicado para beneficiar os que já lá estão. Isso não parece nada bem. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para outra questão, falamos de saúde, falamos também do Centro Hospitalar Gaia Espinho, mais uma vez também aqui abordamos esta questão, de facto, há aqui algumas questões pertinentes relativamente ao Centro Hospitalar Gaia Espinho. Olha, deixa-me dizer-lhe em primeiro lugar o seguinte, eu em 2015 tive que entrar naquele hospital e estive lá 12 dias, três dos quais estive numa maca na urgência, portanto, sei de que estamos a falar. E, finalmente, foi conseguida uma vaga em cirurgia, portanto, eu poderia até ter necessitado de cirurgia no caso em concreto e fui parar à cirurgia homens. Estive lá todo o internamento até ao fim. O hospital de Gaia, não é por acaso, quando chegámos à Câmara de Gaia, colocámos-lo como prioridade das prioridades em Gaia e, por isso, lá colocámos 3 milhões de euros do orçamento da Câmara para que chegasse à fase que está agora a começar para terminar a alteração, é a terceira fase da remodelação e ampliação do hospital. Na lógica da atual administração e da anterior, só a reconstrução e a remodelação de todo o hospital que serve 700 mil pessoas vai permitir que tenhamos uma urgência que faz triagem e, a seguir, decide uma ou duas coisas. Ou as pessoas vão para a área cirúrgica e têm depois que ficar em retaguarda de tratamento e sei que a atual administração entendia que o hospital de Espinho poderia servir justamente para as pessoas que ficam depois em tratamento pós-operatório, e, portanto, na sequência de urgências porque ou as cirurgias estão previstas e está tudo previsto ou então do que estamos a falar é que a pessoa chegou à urgência teve que ficar internada e é preciso imediatamente uma retaguarda que o possa acolher em termos de cama ou pré-operatório ou pós-operatório conforme os casos e este plano existe. Eu o conheço, existe, da anterior administração do hospital de Gaia. O atraso das obras poderá justificar alguma coisa mas creio que com boa vontade é possível encontrar conforme disse a administração durante esta semana que está a decorrer soluções para que ninguém que tenha que ficar internado fique no corredor da urgência à espera de cama disponível em algum serviço. É essencial essa terceira fase que é para o qual é essencialíssima. Nós temos bem consciência disso e portanto também fizemos expressão junto do governo para que do lado do governo nada falhasse uma vez que nós desde a primeira hora disponibilizamos as verbas até ao limite da capacidade do município para que esta terceira fase rapidamente chegasse. É também digamos assim um centro hospitalar essencial para o Conselho de Gaia? É um essencial para o Conselho de Gaia e para a área sul da área metropolitana do Porto porque ele serve 700 mil pessoas e por isso é relevante perceber que 700 mil pessoas implicam muitas situações de urgência e portanto um período de tempo que não pode ser este que está a existir e entrar ser internado ser intervencionado e depois ficar num corredor à espera de quarto. Há um prazo para a conclusão dessa terceira fase ao Binómeida? Nós acreditamos que ela esteja pronta no primeiro trimestre do próximo ano que é o que está previsto. Está bem? Depois há um conjunto de áreas mas já são fora do hospital por isso já não tem exatamente a ver com a capacidade digamos assim desculpem uma palavrão lá para casa a hoteleira do hospital porque é disso que estamos a falar ao cabo e ao resto de uma pessoa que entra na urgência e que é intervencionada que está no corredor para ficar internado para ter uma cama definitiva estamos a falar de hotel não estamos a falar propriamente ainda ninguém se queixou de falta de resposta rápida aos problemas que levam as pessoas ao hospital de Gaia ainda ninguém se queixou disso até agora. É verdade que teve ali um problema há uns anos atrás que foi o problema da infecção de uma parte do bloco operatório recorda-se disso era preciso fazer quarentenas etc isso está ultrapassado eu diria que neste momento o que falta fundamentalmente é uma reorganização de maneira a que as camas disponíveis possam ser rapidamente ocupadas para as pessoas que delas precisam. Muito bem Albino Almeida passamos agora para o último tema falamos de política internacional muito rapidamente Albino estamos a esgotar o nosso tempo falamos da Alemanha que não aceita cartão de cidadão de emigrantes portugueses. Pois, eu gostava de perceber se isso é em relação aos emigrantes para eles que nasceram cá em Portugal ou se eles estão a temer um contorno que é possível uma vez que nós estamos no espaço Schengen e todos os que sejam reconhecidos em Portugal podem circular no espaço Schengen. Esta questão de vez em quando retoma o seu o seu a sua atualidade mas tem que ver com isto quer dizer tem que ver com o facto de que quando nós concedemos a um imigrante a possibilidade de estar cá lhe concedemos o cartão de cidadania portuguesa e ele pode ser digamos filho pode ter nascido cá um filho tem a cidadania portuguesa e depois a família vai por acréscimo por isso eu acredito que os alemães com a pressão que tem interna na política interna alemã que já esteve à beira de fazer esta solução política na Alemanha como sabe esteja neste momento a chegar não só aos refugiados mas agora também àqueles que através dos mecanismos europeus possam circular está em causa a Europa como nós a conhecemos já temos aqui falado disso e este é mais um episódio negativo que espero que seja clarificado e a diplomacia portuguesa possa clarificar e resolver porque senão é mais um péssimo sinal sobre aquilo que queremos para a Europa Muito bem Albino Almeida então terminamos hoje mais um espaço opinião voltamos a ver-nos na próxima semana aproveito para lhe desejar uma boa semana Obrigado para si também e para os nossos telespectadores Foram então estes os temas hoje em análise no espaço opinião eu regresso amanhã e para os nossos telespectadores